Diretor Nacional Instituto Democrático para o Mianmar, o russo governo, atua ajuda a cidadão Mianmar, Iha Timor-Leste. Diretor Nacional Instituto Democrático para o Mianmar, terça-ne, ao encontro com o Presidente da República, José Ramonjorta, onde qual é a situação Iha Mianmar, no russo estado Timor-Leste, atua apoia a cidadão Mianmar, Sira-ne-be, da da União e da Iha Timor-Leste. Cristóper Veiro Tateten, Junta Militar Iha Mianmar, se determina qual é a população Iha Mianmar, também precisar ter apoia a cidadão Mianmar, inclui Timor-Leste, atua apoia a cidadão militar e a cidadão referência. ao encontro com o Sr. Presidente, José Ramonjorta, onde qual é a situação Iha Mianmar. O russo Timor-Leste, o russo é a América, a minha ajuda, é a Mianmar, onde qual é a democracia Iha Mianmar. agora Iha Prang, Prang civil, Iha Mianmar, a Cidadão Militar Iha Mianmar. a minha cidadão, a minha cidadão, a minha cidadão, a Cidadão Militar Iha Mianmar. a minha cidadão, a democracia Iha Mianmar. a Cidadão Militar Iha Mianmar, a Cidadão Militar Iha Mianmar, a Cidadão Militar Iha Mianmar, A esperança que o futuro é melhor para mimar, mas o mundo tem que ajudar, tem que ajudar a mimar, que muitas vezes eles vão sair, muitas vezes eles vão sair. Timor-Leste é um exemplo de uma cidade de Mianmar, ou Luta de Hidrã-Democracia, Anessão Timor-Leste, Luta de Asura Invasão, Indonesia, de Hidrã-Dindependência. Tanto bairro da Timor-Leste, tem que ajudar a independência de Portugal e a ocupação da Indonesia. Agora, é o Mianmar, a ocupação, a tentação, a tentação, a tentação, a tentação, a tentação. Então, eu sou o presidente, eu sou o NDI, eu sou o América, como podemos ajudar, como podemos ajudar. Então, eu sou o NDI... Eu sou o NDI, eu sou o NDI, eu sou o NDI, eu sou o NDI, eu sou o NDI. militar na BACONTECE e em Mianmar tamo na sangrofere inclinamos e membro ASEAN Agustinho da Costa, Simão Ngocchi, Xiemen